Eu já falei aqui várias vezes que as demandas femininas não iam parar, nunca. O rol de medidas a favor das mulheres é inesgotável e tudo é aprovado. Os projetos vão sendo aprovados e aprovados, a bancada direitista não se pronuncia contra. Aliás, nós não temos bancada direitista aqui no Brasil, nós temos a bancada das mulheres. Se for para favorecer apenas as mulheres, todos se unem em um partido só. Vejam só duas propostas que estão tramitando. Proposta determina repasse de dinheiro para esporte feminino. O projeto de lei 4089-19 exige que, do dinheiro das loterias federais destinado ao Comitê Olímpico e ao Comitê Paralímpico Brasileiro, 30% sejam aplicados no esporte feminino. O texto insere dispositivos na Lei 13.756,18. A proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados. Com esse acréscimo de recursos, o esporte feminino poderá finalmente encontrar apoio consistente do Estado para seu desenvolvimento. Do Estado. Prestar atenção? Do Estado. Disse a autora deputada Mariana Carvalho, PSDB, Rondônia. O empoderamento feminino se faz assim, com o dinheiro dos homens direta ou indiretamente. Segundo a parlamentar, os repasses às duas entidades totalizaram em 2017, mais de 350 milhões oriundos das loterias administradas pela Caixa Econômica Federal, conforme os dados mais recentes disponibilizados pelo Banco. Tramitação. A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, do Esporte e de Constituição em Justiça e Cidadania. Não preciso falar mais nada, né? Vai passar. Definitivamente, o Brasil é o país subdesenvolvido mais aprovador de projetos pró-mulher no mundo. Se vocês descobrirem outro que ganhe do Brasil, me passe. Eu quero saber qual é. Logo, nós ultrapassaremos a Europa Ocidental, o Canadá e os Estados Unidos. Agora, vejam essa aqui. Direito à ampla defesa e contraditório? Transitado em julgado? Toda pessoa é considerada inocente até que se prove o contrário? Esqueçam tudo isso. E se tratando de leis femininas, tudo isso é letra morta. Comissão rejeita a exigência de condenação para agressor e indenizar Estado por violência doméstica. Integrantes da Comissão de Direitos da Mulher rejeitaram mudanças feitas pelo Senado e defenderam a manutenção de texto aprovado anteriormente pela Câmara que responsabiliza o agressor independentemente de condenação judicial. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados? Vejam só, elas são unidas. Elas têm até a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Rejeitou emenda do Senado à proposta PL 2438-19 que exige condenação judicial para que o agressor tenha o dever de indenizar o Estado por serviços prestados à vítima de violência doméstica. Entenderam? O homem não precisa ser condenado pela Justiça para ter que indenizar o Estado. Ele já é pré-julgado antes mesmo da Justiça. O texto rejeitado traz mudança feita pelos senadores a projeto aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2018. A proposta da Câmara prevê a responsabilidade independentemente da conclusão de processo judicial de um agressor ressarcir os custos dos serviços de saúde do SUS e com os dispositivos de segurança usados em casos de perigo iminente para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparada por medidas protetivas. Segundo a relatora da comissão, deputada Flávia Arruda, PL do Distrito Federal, o texto da Câmara é mais adequado, já que os dispositivos tratam especificamente da responsabilidade civil do agressor. Trata-se de uma obrigação material do agressor e de um direito da vítima, sem adentrar em qualquer aspecto relativo, processualístico e procedimental, disse. Ou seja, que se dane o processo judicial. Em outras palavras, é isso. O Senado introduziu uma alteração que, a nosso ver, pode tornar inócua a previsão de responsabilização do agressor para o ressarcimento final, declarou Flávia. A lei passaria a exigir uma condenação prévia, no âmbito penal, para dar suporte ao dever de indenização, acrescentou. Então, quer dizer, não precisa agora ter condenação prévia. A palavra da mulher já é a condenação. Ou seja, elas estão se lixando se o homem for inocente. A relatora afirmou que o trânsito, em julgado, costuma ser muito demorado no Brasil, razão pela qual as chances de indenização ocorrer seriam reduzidas. E se o homem, ao final do processo, for considerado inocente? O SUS vai ressarci-lo? Não se tocou nesse assunto. Se o homem for inocentado na justiça pela agressão, azar-o dele. Ele que paga um advogado para entrar contra o Estado. Tramitação. A proposta tramita em regime de urgência e ainda será analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois seguirá para o plenário. O judiciário vai aceitar essa aberração? Provavelmente sim. Já que também faz parte do establishment feminista. Por isso que quando nós propomos que os homens se abstenham de criar vínculos afetivos com mulheres, essa proposta não tem nada de radical. Ou, como diriam os salvadores da civilização ocidental, uma proposta revolucionária. Como que equiparando essa proposta ao feminismo. Que o feminismo sim é um movimento revolucionário. Porque, assim, analisem. Se nós estamos sendo considerados culpados antes mesmo de uma condenação transitada em julgado, então a justiça já foi para o espaço. Trata-se de sobrevivência pura e simples. Ainda mais que temos o depoimento de advogados e de delegacias da mulher relatando que mais de 80% das denúncias da Lei Maria da Penha são falsas. Qual o homem que quer pagar por algo que não fez? E aí? A coisa está melhorando ou está piorando? O meu canal aqui é de alerta. Segue quem quer. Se você acha que dá para arriscar e que escapará ileso, siga o teu caminho. Agora, quem for sábio, esperto, ouvirá o que eu tenho a dizer. É isso aí. É isso aí. Obrigado.